E sobre o Hulk, ele tá cinco jogos sem marcar, né? Mas você disse bem, contra o Internacional, fez uma ótima jogada, cruzamento que deixou o Keno, ele e o goleiro ali, e o Keno fez o gol na vitória do Atlético. Então o Hulk, tô achando que tá precisando de um gol aí pra retomar a confiança e quem sabe já no sábado contra o Ceará, jogo importantíssimo, mais um duelo de alvinegros no Mineirão, jogo das quatro e meia da tarde no sábado. E um detalhe, né? O torcedor do Atlético, não sócio, vai ter promoção de ingresso nesse jogo, promoção da Autotruc. Autotruc tá dando desconto de até 25%, esse desconto variando, dependendo do setor, né? De 35 a 65 reais. É pra massa atleticana marcar presença, o horário é bom, sábado, quatro e meia da tarde no Gigante da Pampulha. Então é o seguinte, Léo Figueiredo, projetando já o duelo contra o Ceará, os jogadores já voltaram ontem mesmo, a logística do voo fretado ajuda demais. Jogadores dormiram na cidade do Galo, porque chegaram de madrugada, treinaram pela manhã o regenerativo, né? Pra quem jogou e uma atividade em campo reduzido pros demais. E eles já fizeram essa atividade e amanhã à tarde o Cuca vai ter os seus jogadores em campo. Pra montar o time, Zaratio tem retorno garantido, o Zaratio titular do time ontem estava suspenso, cumpriu automática, volta naturalmente. Savarino vem fazendo um trabalho de reforço muscular, a informação que hoje ele fez um trabalho à parte, né? O Savarino, mas pode virar opção, pelo menos pra ser arma pro seguro tempo. Vamos ter que aguardar até amanhã o Savarino. E atenção, Léo Figueiredo, a informação que a Itatiaia apurou agora, nas últimas horas. Diego Costa está nos planos do técnico Cuca pra sábado. O Diego Costa, ele vem fazendo trabalhos com bola. Hoje mesmo, em imagens da TV Galo, aparece o Diego Costa nesse trabalho que eu citei aí com jogadores que não atuaram ontem ou atuaram pouco tempo, como o Sacha, por exemplo, que entrou no segundo tempo, o Diego Costa, que é o aniversariante do dia hoje, tá completando 33 anos. E aí um reforço e tanto, pelo menos pra ser relacionado, né? Ele que se recuperou da lesão muscular que teve na coxa esquerda. Então mais um atrativo pro torcedor aí, ó. Diego Costa, ele, a informação da Itatiaia será relacionado para este fim de semana. Aí ganha muito o Atlético, né, Léo? Mesmo que não for pra começar o jogo, até pro jogador que tá voltando de lesão, mas Diego Costa é Diego Costa, né, Léo? Sem dúvida. É uma ótima notícia pro Hulk, inclusive, que tá precisando de uma força da turma lá da frente. Ô, Alexandre Simões, qual o tamanho de um retorno do Diego Costa neste momento? Em que o Hulk não faz gol há cinco jogos, o Nátio não vem em grande fase, o Diego Costa volta. Eu sei que é uma ótima notícia, isso é claro, mas qual o tamanho disso? Vai pra tentar resolver, pra jogar o máximo que puder ou não? Vai como opção pro Cuca durante o jogo. Ô, Léo, um abraço, Cláudio. Eu acredito que o Diego Costa não vai começar jogando, logicamente. Porque tá voltando de lesão. Exatamente. Eu vejo que, assim, é uma decisão muito mais médica e física do que do Cuca. Porque se ele pudesse, ele contaria com o Diego Costa em todas as partidas, porque ele é um jogador raro no elenco do Atlético. A característica que o Diego Costa tem, só ele carrega. O Hulk não tem, o Sacha não tem, o Vargas não tem. É um cara de área, de muita imposição física e de ótimo jogo aéreo. Então, ele pode ser importante, porque ninguém tem dúvida de que o Ceará vai encarar o Atlético no Mineirão na mesma maneira que os adversários geralmente vêm. O Internacional, acho que foi até muito mais uma exceção à regra. Todo mundo vem jogar fechado, tentando achar um contra-ataque. E pode ser que o jogo fique complicado e, nesses jogos, o Diego Costa é fundamental. E ele já deu esse exemplo. O empate contra o Bragantino, que ele fez um gol de centroavante. E abriu os 3x0 sobre o esporte, também com um gol de centroavante. Sem contar que, nessas partidas que ele participou, ele sempre teve imposição de área. A gente não pode esquecer, o pênalti contra o Palmeiras, no jogo de ida da semifinal da Libertadores, foi sofrido por ele, onde? Dentro da área, numa jogada de centroavante. Então, ele é fundamental por ter uma característica única no grupo do Atlético. Sem dúvida alguma, o Resende, o Cuca vai gostar mais de olhar para o banco e pensar que ele tem o Diego para tentar romper a defesa do Ceará, do que ele tem que pôr o Hever de centroavante para essa bola aérea. Entre Diego Costa e Hever na área, eu sou mais o Diego Costa, viu, Resende? É, eu também. E um detalhe, pode aparecer também o Savarino, né? Então, viram realmente opções importantes. O Galo vai seguir sem aqueles jogadores que estão nas eliminatórias. O Arana, hoje, torcedor, vai acompanhar o Brasil aqui na Itatiaia. O Arana, titular na seleção brasileira. Pelas prévias, o Alonso vai ser titular também no Paraguai, que enfrenta a Argentina. E o Alan Franco, ele não vem sendo titular nem no Galo e nem na seleção do Equador. Deve ficar com uma opção por lá.